E aí Junão, de cotovelo ainda, de coisa pra tampar a boca da gente aqui ó Tô aí o Junão aqui pra falar, hoje é dia do, hoje é segunda-feira né Louco da semana né Junão Mais uma segunda de quarentena, todo mundo de castigo Junão aqui na, eu vim aqui na casa do Junão hoje aqui pra gente fazer a gravação Porque o Junão ainda tá recluso e pra contar o que tá por vir Sabadão, saiu eu, o Afrão e o Adriano, fomos lá pra Minas, fomos parar em Orofino Orofino encontramos o Léo, o Estefanes e a Gabi, cara Brilhando no Loscones A Gabi, Junão, a Gabi é a filha do Léo Que figura aquela menina, mandou beijo pra você, que quer te conhecer Eu falei que a gente vai pra lá, depois que acabar o estudo a gente vai pra lá E aí a Gabi, cara, vocês vão ver que figurinha que ela é Aí fomos, o tempo não tava bom, tava uma chuvinha, mas tava uma delícia pra andar de moto Estrada vazia, tudo gostoso E aí domingão, né cara, que a gente acha que vai ficar quieto De repente baixou uma galera no Juve York, cara Baixou uma galera, a gente acabou falando aí de um monte de assunto Veio o Rafa motoqueiro cabeludo, com o Alex do Custom Works Com o Thiago do Roadtrip SP E o Rick, cara, veio todo mundo aí, Junão Fizeram a maior visita aí, cara, pra gente Todo mundo mandando salve Mas estão nessa loucura, cara, de ficar todo mundo louco aí Pô, aproveitar pra falar um assunto, Junão Você vê essa conversação que eu tô falando da Harley Davis Que a Harley Davis só vai parar Lendas não acabam nunca, né, Junão Não tem jeito, cara Você pode falar o que você quiser, cara Mas a Harley não vai acabar nunca, velho Isso aí, como em tudo na vida Sempre tem gente torcendo conta pra alguma coisa, né Então tem cara que não sai, não tira a bunda da cadeira e fica Ah, vai quebrar Ah, não vai funcionar Ah, não vai dar certo Cara, larga os cornetas de lado E, meu, a lenda não vai terminar, né, cara Vai tá ali, cara Não estão falando mal de outras Eu sei que tem muita gente torcendo pra acabar Mas não vai acabar Então, vamos ver aí que vai ter uma reviravolta Eu acho que vai acabar sendo bom pra todo mundo aí E vai ter moto pra caramba, cara E não vai terminar, a Harley não vai terminar de jeito nenhum Bom, vocês vão procurar, eu vou deixar o link ali Vai ter quinta-feira às oito horas, oito? Oito horas da noite Vai ter a live de um amigo nosso Ele tá fazendo um, vai ter um show E esse show é em prol do Junão aqui Então, é as arenhas amplificadas Do Glauco, um camarada nosso Ele tá fazendo um evento aí em prol do Junão Então, quinta-feira, oito horas da noite No Facebook Procurem, com certeza é Glauco, o arenhas amplificado Mas, de qualquer forma, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aí Quinta-feira, quem quiser colar lá, né, Junão? E, cara O que a gente tem que falar pra todo mundo Eu não vou falar mais Esse negócio de tenha paciência Vai passar logo Cara, isso aí ninguém aguenta mais ouvir Não vai ter Cara, anda Põe a máscara Bota o capacete Sai pro rolê e volta pra casa Sem falar com ninguém Tá salvo, né, Junão? Tá salvo, cara Não precisa sair no Juca nem nada Vai dar o rolezinho Meu, esperecer a cabeça Pra não ficar louco Pra aproveitar a vida Porque, ó O tempo tá correndo, meu amigo Entendeu? Uma hora Uma hora que você deixa pra trás É uma hora perdida Então, aproveita da melhor maneira Com juízo, né? Tenha juízo E vão embora viver, cara Porque Nós somos passageiros aqui O nosso estadio aqui nesse planetinho aqui É rápido Então, tem que aproveitar Com juízo, né, Junão? Sempre E é isso, galera Mais um Louco da Semana Então, ó Só pra lembrar todo mundo Vai entrar o vídeo Com a galera louca lá de Orofino Lá, os Mineiros Três Corações Orofino O rolê que a gente foi dar com o Lafron E tudo Com a galera toda E também tem esse vídeo bacana Que a gente vai sair aí Com um movimento bacana Que é o Força Custom Que é um movimento De uma galera bem do bem Que também entra em breve Com estrelas E eu dei o rolê, né? Numa FET Stage 4, cara 112 cavalos Uma roda de potência Pena que eu não gravei, cara Porque Foi no improviso Mas, com certeza A gente vai trazer essa moto Pra gente fazer o rolê aqui A moto do Alex, cara Muito louca a moto dele E a live na quinta-feira Do Aranhas Amplificadas Vai estar no Facebook Vou deixar a descrição aí embaixo Beleza, cara? Mais uma semana Se inicia aí Todo mundo Estejam salvos Com o riso na cabeça Bota gasolina Capacete na cabeça Né, Junão? E bora curtir Aproveitando A gente tava terminando Mas não podia terminar Sem falar Caraca Fica aí, cara Sem falar o quê? Vamos dar um salve Pra galera do mundo Que curte a gente Né, Junão? Meu Galera do Japão Austrália Irlanda Nova Zelândia Fabão Parceiro nosso Portugal, cara Portugal Galera do Portugal Valeu Muito obrigado Rondônia Rio de Janeiro Pô, um monte Paraná Cara, cara É gente pra caramba Não é, Junão? E a gente só tem a agradecer Dessa galera aí Do mundo Tá? Né, Junão? Que tão com a gente aí Porque Vocês são Nossa Vocês são Vocês são Nossa Gasolina Velho Né Cara Quando a gente Ouve uma palavra De vocês aí Dando um salve E tudo Cara A gente É gasolina Pra gente Cara É o combustível Pra gente Continuar fazendo E pra vocês Que ficam assistindo E dando Deslike Eu só não vou fazer Aqui Mas é Não é esse dedo Mas é o amigo dele Beleza? É isso, gente Tá? Só um aviso Cara Odeadores Num ano de mal Né? É isso aí, cara Gasta mais tempo Fica Gasta sua energia No positivo, cara Foca no positivo Não perca tempo Tendo ódiozinho Nem invejinha De ninguém, não Porque tem espaço Pra todo mundo aí Entendeu? Vamos construir, cara Que pra destruir Já basta A natureza Que estão fazendo Um monte de besteira Então vamos construir E vamos no positivo Né, gente? É isso aí, galera Valeu Mais uma vez Chega Lous Conde